A Sura do Mútuo Engano Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Allah Dele a soberania e dele é o louvor E ele sobre todas as coisas é onipotente Ele é quem vos criou E dentre vós há renegadores da fé E dentre vós há crentes E alá do que fazeis é onividente Ele criou os céus e a terra com a verdade E configurou-vos e bem fez vossa configuração E a ele será o destino Ele sabe o que há nos céus e na terra E sabe o de que guardais segredo e o que manifestais E alá do íntimo dos peitos é onisciente Não vos chegou o informe Dos que antes de vós renegaram a fé? Então experimentaram a nefasta consequência de sua conduta E terão doloroso castigo Isso porque seus mensageiros lhe chegavam com as evidências Então diziam São mortais que nos guiarão? E renegaram a fé e voltaram às costas E alá deles prescindiu E alá é bastante a si mesmo louvável Os que renegam a fé Pretendem que não serão ressuscitados Dizem Sim Por meu Senhor Sereis ressuscitados Em seguida Sereis informados do que fizestes E isso para alá é fácil Então credes em alá e em seu mensageiro E na luz que fizemos descer E alá do que fazeis É conhecedor E al-Sevolta E al- E- 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 Um dia, quando ele vos juntar, no dia da junta, esse será o dia do mútuo engano. E quem crê em Alá e faz o bem, ele lhe remirá as más obras e o fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses, serão eternos para todo o sempre. Esse é o magnífico triunfo. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais. Esses serão os companheiros do fogo. Neles serão eternos. E que execrave o destino. Nenhuma desgraça ocorre sem que seja com a permissão de Alá. E quem crê em Alá, ele lhe guiará o coração. E Alá de todas as coisas é onisciente. E obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro. E se voltais às costas, apenas impende a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Alá, não existe Deus senão ele. E que os crentes, então, confiem em Alá. Oh, vós que credes! Por certo, há entre vossas mulheres e vossos filhos inimigos de vós. Então, precatai-vos deles. E se os indutais e tolerais e perdoais, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Vossas riquezas e vossos filhos não são que provação. E junto de Alá haverá magnífico prêmio. Então, temei Alá quanto puderdes. E ouvi e obedecei e despendei. É-vos melhor para vós mesmos. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. Se emprestais um bom empréstimo, Alá, ele vô-lo multiplicará e vós perdoará. E Alá é agradecido, clemente. O sabedor do invisível e do visível. O Todo-Poderoso. O Sábio.